Acabou, agora acabou. E a preocupação dela é diferente, é dominar o Neto, mas tem hora que o Neto, o Neto tem dia que ele sai lá para o país e nem fala com a gente, vai falar com ela, vai ligar para ela que ele vai estar lá. O Neto vai com ela, é isso, mano. Porque se ele falar que vai, não vai gastar. Não, não sei o que esse cilindro, ele não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E ó, agora na vida, na hora que eu...